E aí galera, beleza? Aqui tá falando do FatiV e estamos de volta com o Plague Inc, pessoal! Pois é, depois de um tempo sem jogar eu recuperei as vontades, as energias. Olha que legal, creepsímia. Tá, mas eu não quero, foda-se. Eu quero jogar lá novamente o nosso mesmo cenário de... Ué, eu não vi, não. Foi o Pax 12, foi a doença especial. Eu quero cenários oficiais, certo? Peste negra. Eita, eu não sei o que eu cliquei ali, mas tudo bem. A gente vai agora para o modo peste negra, né? Nosso modo clássico, o modo mais difícil de ganhar. Recebi acho que boas dicas, vamos arriscar uma técnica aqui mandada por vocês. E o nome dessa doença vai ser loucura, cara. Não, você é burro, cara. Que loucura. É loucura, cara. Que loucura, cara. Loucura, cara. Vai se disparar pelo mundo, vai destruir a porra do planeta. Beleza, dicas então básicas que eu tive. Primeiro de tudo, oficialmente me disseram para começar pelo Egito, porque é um bom por causa dos dois portos, né? Então a gente vai começar pelo Egito e o nosso primeiro pontinho vai ser no ratinho, tá? Pois é, no bichinho aqui, ó. Então, beleza. Então até lá eu vou ficar de boa. Vou colocar no ratinho, deixar acumular uns pontos. Colocar para ser uma praga pneumônica, certo? Por quê? Praga pneumônica, eu... Opa, 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 opa. Eu estou com o botão aqui que era para estar no 1, no quê? Aí está apertando toda hora o quê? Quantos pontos eu preciso? 10. Então, eu vou colocar pontos no ratinho, certo? Torres vitais para uma sociedade high-tech, blá, 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 blá. E depois colocar para ser uma praga pneumônica e espalhar por água rápido, porque os dois portos aqui vão fazer esse negócio viajar pelo planeta muito rapidamente. Então, beleza. Ratinho. Bora, vamos juntar pontos e colocar... Beleza, ainda não acharam nada sobre a doença. Loucura, cara! Que loucura, cara! Já contaminou centenas. Viu? Olha o Caetano Veloso aí, contaminando geral, moleque. Nova doença preocupante, verificada em Egito. Já pegou em quase 100 pessoas, ok? Eu preciso de 15 pontos. Vai, 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 vem, 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 pontinho, vem, pontinho. Vem, pontinho, vem, pontinho! Foi. Ok, agora vai espalhar muito rápido e a gente vai colocar a transmissão pela água o mais rápido possível, ok? Simbora. Loucura, cara! Contaminou milhares em Egito. As pessoas estão contaminando muito rapidamente, cara. Que loucura! Você está falando de uma maneira burra, cara. Tá, já viemos para a Europa já, né? Pelo Oriente Médio ali. É o Oriente Médio aqui? É Nossa, eu sou muito geográfico, né, moleque? Meu Deus Agora a gente vai colocar e espalhar pela água Com os dois portos aqui o bagulho vai começar a ficar frenético Ó, já saiu o primeiro ali, beleza Tá, o pessoal falou que... Ai, 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 ai Perdi, acho que eu perdi uma bolinha Eu nunca tinha perdido uma bolinha dessa, primeira vez Surgiu a dica bem em cima do... De hoje eu tinha que clicar pra pegar a bolinha Muita sacanagem, né, velho? Caralho Tá, falaram pra colocar ar, água, ar E colocar isso aqui o mais rápido possível Quando eu acabar eu colocar pomba, boi e rato E pegar ali no máximo, certo? Então, ó, tô seguindo a dica de vocês por enquanto Tá do caralho, hein, mano? Estou me espalhando rapidamente pelo mundo Em pouquíssimos dias os caras não tiveram nem tempo de começar a procurar Ah, fechou os portos já, cacete 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 a cuia Tá, então já sofreu os sintomas ristos de modificação A gente tá com 22 pontos Vamos já mandar aqui agora pelo ar 2, ok? E agora vamos mandar os bichinhos Ó, já chegamos nas ilhas ali Ah, eu preciso colocar resistência a calor e resistência a frio 1 Então vamos lá Pombo, boizinho Boizinho 2 Vamos lá colocar resistência a frio e calor Falaram que eu só entro na Groenlândia se for com resistência a frio 2 Ou na Islândia, alguma coisa assim Caralho, sei que o bagulho tá frenético, tio Agora pra fazer isso aqui, ó Beleza E agora deixar o bagulho estourar E aí colocar enderecimento genético e guarda-ponto pra embaralhamentos agora Eita, mano, o bagulho tá frenético aqui, tio Caralho Não demorou O pessoal já desacelerou a economia A gente vai colocar mais um aqui de calor Mais esse aqui E agora lutar contra a cura Ok, 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 ok O Egito já começou a desabar Mano, o bagulho tá milhão, moleque Opa, eu acho que dessa vez vai, hein, mano Eu acho que dessa vez vai, moleque É, ok Vamos colocar então Opa É remédio Endurecimento E endureci... Não E pombinho 2 Beleza Simbora Vai, é milhão, é milhão Que loucura Ah, cara, já está com a cura 25% completa Beleza Pesquisa global focada na cura Sintoma de espirros modificado Ok Nossa, o bagulho tá espalhando a milhão, moleque Já foi colocado na lista de observação da WHO Os caras já estão trabalhando numa cura 50% já descoberto Tá, eu fiz alguma cagada Eu vou perder porque eu fiz alguma cagada Agora eu vou só lutar contra a cura Vamos esperar 75% ali Ih, fiz alguma cagada grande Entrei na Islândia, ok Eu fiz alguma cagada cabulosa, meu Benebaramento genético, ok Eu fiz alguma cagada Eu vou perder porque eu fiz alguma cagada Mas, tipo, a parada foi louca Eu não entrei no Caribe, na Suécia e na Nova Zelândia Entrei agora na Islândia Eu fiz alguma cagada Eu não sei o que eu fiz de cagada Mas eu fiz alguma cagada Eu fui a milhão Eu dominei o mundo inteiro e, tipo Beleza, colocamos supressão imunológica sem gastar ponto A gente ainda está se espalhando muito bem pelo globo 95% Ok, perdi Perdi, mas a gente foi bem Eu acho que essa é a estratégia Porque foi muito rápido para dominar o mundo Talvez eu tenha distribuído mal os pontos Mas, oficialmente, eu fui bem Beleza, foi colocado na... Tá, a gente foi bem pra caramba Chega Deixa eu ir pro menu principal Eu vou jogar mais uma partida, pessoal Porque eu acho que a gente fez certo o bagulho agora A gente fez muito certo A gente mudou bastante a estratégia E agora vai ser... Burrila Você fala de uma maneira burra Fala... Não, é... Não sei Que loucura, cara Então vai, pronto Que loucura, cara A loucura vai se espalhar pelo mundo Beleza Vamos começar pelo Sudão Vamos pensar com um pouquinho mais de calma Antes de sair colocando os pontos loucamente Certo? Eu preciso, primeiro de tudo, juntar ponto com o ratinho Então vamos lá O primeiro ponto é o ratinho Eu acho que eu exagerei na... Eu... Eu não lutei da maneira certa contra a cura, né Eu subestimei a população mundial E foi ali que deu a merda Vai, vamos lá Sete pontinhos Eu preciso de onze pro ratinho, certo? Isso mesmo Então simbora Milhão aí Dez pontos Bora Só mais um pontinho Só mais um pontinho Só mais um pontinho Mais um pontinho Beleza Ratinho simbora Vai Agora o negócio é se espalhar Loucamente, molecada Lembrando, pessoal Se vocês querem mais Play Inc Não esqueçam de avaliar o vídeo Deixando o joguinho favorito Que loucura, cara Contamina centenas Que loucura, cara Contamina centenas, cara Você fala de uma maneira burra, cara Simbora, vai Preciso colocar pra ser uma praga Pneumônica o mais rápido possível Pra isso eu preciso de 15 pontos de DNA Já chegamos aqui num país Aqui da Europa Que também tem portos e aviões Ok Coloquei aquela pneumônica Preciso juntar agora Dez e dez pontos Vamos começar pela água, hein Opa Opa, beleza Vamos começar pela água Por causa dos portos Vamos lá Naviozinho Sai infectado Não saiu naviozinho Infectado ainda Beleza Vamos disparar pelo ar também Agora Ok Eita porra Tá, agora começou Que loucura A cara já está contaminando Milhões Tá, água Ok O Egito começou a trabalhar Na cura Tá, e eu preciso começar A me preparar Pra que eles não achem a cura Então Colocar os primeiros Endurecimentos, né Endurecimento é um negócio Que é um bagulho Que a gente tem que colocar No começo do jogo Porque a gente atrasa As pesquisas Ó, o Egito fechou os aeroportos Mas manteve os portos Então tá bom Devolveu o sintoma tosse Ou seja, vai se espalhar rápido Que só a porra agora Mais do que vídeo Do porta dos fundos Vamos colocar Ar dois E vamos já vir aqui Já começar a preparar Ah, preciso colocar resistência A calor, frio e Beleza Já sei o que eu tenho que fazer Já Opa, opa, opa Ok Então remédio E endurecimento Depois agora Resistência a frio e calor Beleza Já entramos na Austrália Já entramos na Indonésia Ilhas difíceis de dominar Já fomos com resistência ao frio 1 Resistência ao calor 1 Ok Simbora O certo seria eu colocar Suor e espirros Mas não Mais dane-se Vamos colocar endurecimento Aqui nessa bagaça Segurar e tentar batalhar Contra a cura agora Ah não Preciso colocar bichinhos Bichinhos Evolui bichinhos De um jeito Eu preciso evoluir Pomba 2 muito rápido Ok Fecha aqui E simbora Deixa a pomba Dominar o mundo aí Eita porra, mano Que loucura, cara Foi colocado na lista de observação O Japão tá liderando o esforço global Pela cura A gente vai mandar Rebedeo 2 aqui Eu preciso mandar o primeiro embaralhamento Já Então simbora Vamos montar a ponta aqui Só lutando contra a cura agora Colocamos sintoma espirros Ok Eu preciso colocar frio 2 Frio 2 é urgente Pra entrar na Islândia Antes que ela feche os portos Tem naviozinha Esparando a doença Pelo mundo inteiro, mano Beleza Primeiro embaralhamento Já feito Modificamos sintoma Ganhamos cisto Luta contra a cura Luta contra a cura Restência drogas 3 Ok Preciso fazer embaralhamento 2 Embaralhamento reforçado Todo tipo de luta contra a cura Todo tipo de luta contra a cura Vamos lá Estamos se espalhando freneticamente pelo mundo Chegou aí 50% da cura Que merda Eu preciso colocar aqueles sintomas Que dificultam Tá Eu não tô conseguindo enxergar Onde eu tô falhando Mas eu sei que eu tô falhando Eu não preciso nem falar Vamos esperar o embaralhamento Nightfall ali O reforçado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Embaralhamento reforçado Vamos, gente Vamos, gente Quantos pontos eu preciso? 43 Vai, garoto Não trava, velho Aí, foi Beleza Chegou meu país ali Ok Não entrei na Groenlândia E nem na Islândia Por quê? Eu acho que eu demorei Pra colocar resistência ao frio É isso? É, eu não coloquei ao calor 2 também Presidente dos Estados Unidos ficou doente A gente vai continuar lutando contra a cura Sintoma de irrupção modificado Beleza Tá se espalhando muito rápido pelo mundo Assim, tipo O país que entra É destruído em segundos O foda oficialmente É entrar nesses países Deixa eu ver se eu consigo colocar suor aqui De sintoma Beleza, então Vamos dar um suorzinho Eu acho que eu vacilei também Porque eu não coloquei boi, velho Eu tinha que ter colocado transmissão Mas, cara Eu não sei qual o ponto de lutar contra a cura O pessoal fala pra esperar, sei lá Tipo, 20, 15% Mas, mano Quando chega nisso Se eu começo a lutar com a cura dali Ferrou, né Bom, beleza Então Tem um novo presidente dos Estados Unidos E eu oficialmente Não vou conseguir mais Boopentar pelo Globo Por um simples motivo Eles já fecharam todos os portos Nesse momento aqui Pra eu ganhar Teria que faltar no máximo Uma ilha Faltando três Uma quente, duas frias Já era, pessoal Vamos lá 20 pontos Vou colocar boizinho Ai, que merda Beleza Nove pontinhos Não dá pra fazer nada Eu vou tacar algum sintoma Não, vamos guardar ponto Vai Não, vou tacar sintoma Ai, ai Mas já era De novo aqui, ó Vai ficar 23 milhões de pessoas saudáveis Que são os três países que eu não dominei Mas Pessoal Eu acho que a gente foi até que bem Eu preciso realmente dar dica de vocês aí Que vocês identifiquem Onde foi que eu errei na doença Pra destruir o mundo Eu acho que foi Não colocar nos bichinhos Eu tinha que ter Antes de qualquer coisa Eu tinha que ter colocado Pomba 2 E boizinho Pelo menos um Na verdade O certo é eu fazer Todos os bichos aqui No máximo E pegar o Zoofilia máxima Zoonose Zoofilia não Zoofilia é comer animais Trepar com animais Eu tinha que ter colocado Zooonose extrema Eu acho que era a única chance De eu ganhar Não coloquei Me ferrei São 96% da cura Mas eu acho que eles não vão achar Eles vão morrer antes A gente vai matar Mano Quase 7 bilhões de pessoas Se passa 7 bilhões E é assim que a gente vai Terminando mais esse vídeo Né, jovens Pois é Mais uma partida Boa de De plug-in Que não foi uma má partida Não Foram duas Duas rodadas Bem jogadas A gente não dominou o mundo Infelizmente Mas a gente A gente deu o nosso melhor Né São 12 pontos Deixa eu ver Que sintoma Eu posso colocar aqui no final Colocar beijo na boca Porque me dá tesão E é isso aí, né, moleque Nossa, quantos menis Em um vídeo só De doença, cara Que loucura, cara Vai Mais um pontinho Vamos pra 8 A cura já vai ser encontrada Ou não Não vai mais ser encontrada Não As pessoas vão morrer A gente vai oficialmente Obliterar mais de 7 milhões De pessoas E vai deixar 7 bilhões De pessoas E vai deixar apenas Algumas Alguns milhões Vivos Que são Esses 3 países Que infelizmente A doença Não Entrou O Cazaquistão Todo destruído Ásia Rússia Tudo Tá tudo só Olha Alemanha tem gente Viva ainda Vai morrer agora Todo mundo Já era Tchau Colocar mais um sintoma Só pra ficar mais foda ainda Só pra galera Sofrer Mais Eu não ganhei Então vocês vão sofrer 7 bilhões E 100 mil Vai ser isso? Eu acho que sim Vamos ver Faltam 4 milhões De infectados Morrerem Acho que eu vou bater ali 7 milhões 7,1 bilhões Olha o gráfico Das coisas Cara No geral Acho que a gente Tá mudando bem É pra começar Por aqui mesmo Porque tem dois portos É pra começar Porque é pobre E tem dois portos É pra começar Com esse negócio Se espalhando freneticamente Pelo ar E pela água Realmente Foram 7 bilhões De pessoas Que a gente já matou E agora É só realmente Questão de esperar o final Vamos matar todos os hosts E que loucura Sofreu mutação A cura não pode ser Desenvolvida Por mais que tenha 100% São apenas mil infectados Pra encerar Mais essa partida Jovens Muito obrigado Por terem assistido Mais essa nossa tentativa Um abraço Do Patepa Até a próxima E valeu